Você sabia que dá para plantar maçã em casa utilizando as sementes da maçã? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar. Aí com cuidado você vai cortar a maçã ao meio. Não afunde a faca de uma vez, senão se pode acabar cortando as sementes sem querer. Depois é só você extrair as sementes ali com cuidado para não danificar essas sementes. Aí eu estou utilizando uma espátula que eu comprei na internet e ela é muito útil para esse tipo de serviço. Agora vamos colocar as sementes da maçã em um copo com água e deixar na geladeira por 24 horas. No outro dia pessoal é só coar a água e você vai ter as sementes já ali no ponto de germinação. Aí o que eu gosto de fazer é retirar a casca com cuidado para facilitar o processo e acelerar a germinação dessas sementes. Aí eu estou utilizando uma pinça para retirar a casca. Você pode utilizar a unha ou também uma agulha. Faça com todas as suas sementes. Depois é só encher um copinho com um substrato leve e bem arado. Aí eu gosto de utilizar terra vegetal, casca de arroz e um pouco de fibra de coco. Que a fibra de coco vai garantir ali a umidade. E depois disso é só colocar aí três sementinhas em cada potinho desse aí para que elas possam germinar. Lembrando que depois que elas germinarem você vai fazer o raleio deixando assim somente um pezinho de maçã por cada potinho. E o segredo que é você regar bem e deixar na sombra até elas germinarem. Depois que elas germinarem você leva para o sol. E se você gostou dessa dica já deixa o seu like aí para ajudar o nosso trabalho e também compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau!